Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui, mais uma super tiragem para vocês O nosso tema de hoje é a vida de vocês em 10 cartas Vamos ver a situação de vocês em 10 cartas Você vai trazer a energia dessa pessoa para cá E vamos ver tudo o que vai acontecer ou o que está acontecendo na vida de vocês em 10 cartas Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal, que tem participado Vocês são maravilhosos e eu tenho gratidão por todos vocês estarem aqui sempre Olha, opção número 1, meu pai é o Gun Opção número 2, minha mãe é o Sun Para quem está num relacionamento com essa pessoa, ou já esteve ou está Já foi casado ou casada, está morando junto, adapte a sua situação Opção 3, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo ou já conhece Opção 4, a mesma coisa É para quem nunca teve nada, é para quem nunca teve nada, você está conhecendo ou já conhece Tá bom? Situação de vocês em 10 cartas, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas Esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 respostas, tá bom? Quem mais compartilhar Opção número 1, pai é o Gun Para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso E hoje, e hoje, a corrente de oração é para o nosso querido Orixá Exu, tá bom? Deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você gosta Deixe os seus objetivos aí Vamos ver a situação de vocês em 10 cartas Mentaliza essa pessoa Canal Enigma do Oriente Um beijo para todas as pessoas de luz Salve todas as pessoas que estão aqui realmente com boa intenção E com vontade de vencer na vida Salve toda a espiritualidade Salve meu pai Ogum Salve todos os orixás Todos os guias Todas as entidades dessa mesa Vamos lá? A situação de vocês em 10 cartas Salve Ogum, meu pai Vamos ver, pessoal Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza E vamos ver Quem está gostando do canal Deixe o seu like Ative o sininho e se inscreva A situação de vocês em 10 cartas Vamos ver aqui Deixe-me juntar aqui Para parecer tudo bonitinho Bom Vamos dar início a essa super tiragem A situação de vocês em 10 cartas Bom Sem mais delongas Vamos lá, pessoal Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Para você que já foi casado ou casada A situação de vocês em 10 cartas Bom Começamos aqui com 5 de copas O 5 de copas fala Que essa pessoa Está escolhendo uma direção Porque está com medo de te perder Primeiro eu vou falar para quem está separado Eu vejo aqui Você tendo uma vitória nessa relação Essa pessoa vai escolher uma direção Para poder fazer o que ela sente vontade Hoje ela está reavaliando a situação de vocês Ela está fazendo uma revisão do pró e dos contras Do que foi bom e do que foi ruim Posso falar para você que alguma coisa inesperada vai acontecer Onde essa pessoa vai demonstrar por você um sentimento grande E isso vai trazer possibilidade de uma volta De uma reconciliação entre vocês Essa pessoa aqui é um ser humano Que depois dessa reflexão que ela está passando Ela vai fazer uma escolha Onde vai trazer uma estabilidade para vocês Essa pessoa já está planejando Em ter algum tipo de momento feliz com você ainda É o que ela deseja E vejo logo logo uma quaseão inesperada Reaproximando vocês Aonde haverá uma harmonia entre vocês novamente Ou seja Essa pessoa já está realmente pensando Em uma forma de uma reaproximação Sendo que essa pessoa também é uma pessoa orgulhosa E ela não quer facilitar tanto para você É uma pessoa que ela quer voltar Porém sem demonstrar fraqueza Por isso que está demorando um pouco Algumas pessoas estão demorando até um tempo maior Porque essa pessoa demorou muito para abrir os olhos Para saber realmente o que ela sente Mas aqui eu posso garantir para você Que é uma reconciliação que haverá Por quê? Essa pessoa Ela lembra dos momentos que vocês tiveram Os momentos bons e os ruins Embora os momentos bons Fazem com que essa pessoa Fique totalmente derretida ou derretida Por você ainda Desejando sim acabar com esse ponto final Essa pessoa acredita que Pode sim Ter uma nova chance no robô com você E concretizar Esse desejo que ela tem De poder regressar Essa pessoa Como eu falei Algo inesperado vai acontecer Que vai fazer vocês terem sim Um reinício Vai ser Uma notícia que você vai receber Que vai fazer realmente Essa situação Se resolver Eu vejo que essa pessoa Sente um amor Verdadeiro por você Vai reiniciar com amizade Logicamente Vai demonstrar por você Respeito Amor e carinho E até mesmo reconhecendo Algum tipo de De falha Que ela possa ter cometido com você Mas o mais importante aqui Eu vejo vocês Conseguindo sim Essa reconciliação E dando sim A volta por cima Que é o mais gostoso Que é o mais interessante Para vocês E é o objetivo Da maioria das pessoas aqui Falo para você Essa situação de vocês Vai haver uma segurança Uma estabilidade afetiva Danada Aonde você vai resolver Realmente essa relação E vai trazer uma solidez De tudo De tudo aquilo que você Sempre quis Você vai viver ainda Muitos de vocês acreditavam Que não estava preparado Para viver o amor Que não viveria o amor Mas aqui eu posso falar Que sim Você e essa pessoa Vão ter momentos de prazer De desejo Essa pessoa está tomando coragem Para tomar iniciativa E logo você vai ter Uma grande surpresa Essa pessoa aqui É um ser humano Que ela está Usando a inteligência Para ter essa reflexão E vai ter realmente Um momento aí Favorável Para ela reconquistar O amor Que é você Melhor para vocês Ele está por vir Essa pessoa vai tomar atitude Vai te chamar para conversar Para poder realmente Botar as coisas A prato limpo E vocês seguirem O caminho de vocês juntos Isso é para quem está separado Para quem está juntos O seu relacionamento Está passando Por algum tipo De sacrifício Algum tipo de De brigas Algum tipo de Na verdade aqui fala De inveja Que está trazendo Uma situação Um pouco pesada Mas aqui fala Que vocês têm ligações Sim Muito forte Existem sentimentos E aqui Está dizendo Que vocês precisam Rever A situação de vocês Quem está errando Quem não está errando E ter uma conversa Por quê? Vocês são almas afins Vocês têm tudo Para ficar juntos Para ser felizes E para realmente Celebrar cada vez mais O amor de vocês Nada nem ninguém Vai conseguir separar vocês Se quando um ultrapassar O outro segurar a onda É um joguinho Cada um segura a onda Um pouco Cada um faz um pouquinho E o amor vai prevalecer Por quê? Eu vejo que vocês Podem sim trazer Essa estabilidade Para o relacionamento De vocês E vocês podem sim Permitir que esse compromisso Permaneça Não faz sentido Você estar na mesma casa De uma pessoa E tratar mal Então A espiritualidade Está falando para você Curar qualquer tipo de mágoa Perdoa E vamos lá Se você não vai Querer se separar Não faz sentido Você querer ficar brigada Obrigado É o que a espiritualidade Manda dizer Aqui vem estabilidade Para vocês Use a inteligência Que esse jogo Quem vai ganhar Sempre vai ser você Está pedindo aqui Para você usar Sua arte manha O melhor para vocês Está por vir E aqui pede para vocês Conversarem mais Para vocês sempre Manterem o equilíbrio Dessa relação Patacuri Meu pai algum Que tiragem Sensacional É mais uma tiragem Do canal Enigma do Oriente Tá Pessoal Aqui Eu falo O que sai nas cartas Tá Se o pai algum Trouxe essa mensagem Para você Fique agradecido Ou agradecida Escute E tente E põe em prática Para que seu relacionamento Possa ficar cada vez melhor Deixa eu beber um pouco Da minha água Bom Se a tiragem Número 1 Não combinou com você Assista a opção Número 2 Da mãe Oxum Ou Participe Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso Whatsapp Está na descrição Do vídeo Ao 2199 703 7548 Esse é um Mas tem um outro Aí na tela Pode chamar também A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas De segunda a sábado E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Não espere perder O seu amor A pessoa que você gosta Não demore Para abrir os seus caminhos Afaste os seus inimigos Antes que eles te façam mal Opção número 2 Mãe Oxum Coloque o seu nome Na corrente de oração Para o nosso querido E maravilhoso Orixá Exu Pessoal Quero lembrar vocês O seguinte Aqui é uma tiragem Para várias energias Vai combinar Para a maioria das pessoas Se caso não combine Com a sua realidade Não perca nem seu tempo Em falar Não combinou Então faz uma consulta Vai combinar Vai combinar com quem Ficar concentrado Com quem tem a mente aberta Entendeu? Salve minha mãe Oxum A situação de vocês Em 10 cartas Para quem está No relacionamento Com uma pessoa Sério Para quem foi casada Ou está casado Ou está separado Mas teve alguém Sério na vida Mentaliza a sua situação Traz a sua energia Para cá E que a mãe Oxum Possa trazer a mensagem Que você precisa ouvir Não a que você quer ouvir Salve toda a espiritualidade Salve a minha mãe Oxum Salve a sua força A situação de vocês Em 10 cartas Canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Rio de Janeiro Brasil Você vê que acontece Para muitas pessoas Bastante coisas Aí tem gente Mas não aconteceu comigo Aí é fé É fé É positividade É mentalidade De você fazer afirmações positivas Eu tenho colocado no vídeo Músicas para você dormir ouvindo São músicas que ativa O seu Quando você dorme Você fica ouvindo essa música Ativa uma frequência Que traz prosperidade Traz abertura de caminhos Só você vê aí Tem no canal Bom A situação de vocês Em 10 cartas Opção número 2 Da mãe Oxum Bom Aqui de cara Eu falo para vocês o seguinte Você Entrando No período Onde você vai Ter um relacionamento Muito bom Próspero Tá Vejo no relacionamento Aqui Um envolvimento Muito grande Muito grande Para quem está separado Vem um novo amor Também Para você Além dessa pessoa Eu vejo você passando aqui Por um período De novas oportunidades Desejos realizados Ou seja É uma etapa Na sua vida Que tudo que você deseja Você vai realizar Basta você concretizar Na sua mente antes Manifestar o que você quer Manifestar o que você quer Não é falar Eu preciso disso Eu quero isso Não Eu tenho Nunca vibre a falta Se você vibrar Ah eu não tenho isso Eu preciso disso Quem precisa Não tem nada Você tem que falar o seguinte Eu agradeço por isso Por aquilo Bom Voltando ao tema Você vai sim Manifestar isso Vejo você Num relacionamento sério Logo logo Para quem está separado Logicamente Para quem está junto Seu relacionamento Ninguém estraga Mas Aqui sinceramente Para quem está separado Ou para quem está com a pessoa Vem aqui Uma nova pessoa Aí Para você Você vai ter que escolher Possibilidade de algo novo Acontecer na sua vida Aqui Tem pessoas que são casadas Estão interessadas Em outras pessoas Aqui tem gente Que está solteiro Que é alguém do passado Mas está aparecendo Alguém do futuro também Um novo amor também Aonde você vai assumir Um relacionamento Aonde você vai ter que escolher Entre essas duas pessoas Eu vejo aqui A força espiritual Muito presente com você Está pedindo para você Ter sabedoria Que agora você vai colher Os frutos Os frutos da sua fé Você passou dificuldade Mas agora você vai sim Conseguir seus objetivos Escute a sua intuição Aqui está dizendo Que você vai se envolver Com uma pessoa Que tem dificuldade De se declarar Mas essa pessoa aí Sente um sentimento Verdadeiro por você E tem muita admiração E alguém do seu passado Querendo reativar E tomar uma decisão Para voltar dos seus caminhos Eu vejo aqui De novo Pedindo para você Usar sua sabedoria Para se mover Com segurança Você está entre duas pessoas Aí A carta da lua A carta da lua Fala de coisas ocultas Tem gente aqui Que já está se envolvendo Sim com uma outra pessoa Mesmo gostando de uma Ou mesmo sendo casado Ou casado Aqui só pede para você Usar sabedoria E logo você vai ter Que fazer uma escolha Não tenha medo De fazer essa escolha Tem pessoas aqui Nessa tiragem Que estão com confusão Emocional Estão indecisas Porque gostam De duas pessoas Eu vejo aqui Eu vejo aqui Você tendo sucesso Prosperidade Um grande amor Chegando Sua vida realmente Dando uma grande guinada Vem satisfação E alegria Nos seus caminhos Aqui você realmente Vai ter que buscar o equilíbrio E fazer sim As coisas diferentes E preste atenção Buscar equilíbrio Para você fazer escolhas Eu vejo aqui Você viver um momento Intenso de paixão De desejos Eu vejo você realmente Um período muito atrativo Você que está vendo Esse vídeo aqui Está de parabéns Perdi até o fôlego aqui Eu vejo você Tendo um grande destrave Na sua vida Você estava paradinha Ou paradinho Mas agora Meu amigo Minha amiga As portas se abriram A deusa do amor Está falando que Você está virado No girai Agora é amor Para todo lado Parabéns aí Quem quer novo amor É novo amor Quem quer reconciliação Vai ter reconciliação Me dá um pouquinho Desse perfume aí Que eu quero Salve mãe Oxum Essa foi a opção Número 2 A situação de vocês Em 10 cartas Porém Saiu ali também Um novo amor Para pessoas Que estão se envolvendo Com mais de uma pessoa E ou Ou Você que chora Para uma pessoa Que saiu da tua vida Está entrando uma outra Que vai fazer a diferença Gostou? Opção 2 Da mãe Oxum É Deixe o seu nome Para a corrente Doração Do nosso querido Orixá Exu Se essa tiragem Não combinou Com você Participe da promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo Tá pessoal? A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas Às 19 horas Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Afastamos maridos Que não gostam Da mulher Maridos Que tentam Fazer maldade Com as mulheres Com os filhos Afastamos Pessoas indesejadas Só pessoas Que estão querendo Atrapalhar você Pessoas ruins Quem é ruim Tem que ir embora mesmo Né pessoal? Tem que ser afastado E também Fazemos trabalho Para o amor Que é a especialidade Né? Canal Enigma do Oriente Vamos agora Para a opção Número 3 Da poderosa Minha mãe Yansã Vamos ver Que a mãe Yansã Para você Que nunca teve Relacionamento sério Com essa pessoa Tá? Você está conhecendo Alguém Ou já conhece E você Quer saber Você quer saber A situação De vocês Em 10 cartas Traz a energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Epa Que vocês são capazes De ter E ser felizes A situação De vocês Em 10 cartas Para quem Está conhecendo Alguém Ou já conhece Vamos lá? Opção Número 3 Mãe Yansã Bom A situação De vocês Em 10 cartas Essa pessoa Aqui Gente Ela sente Saudade De você Quando não Está com você Ela está À espera Do seu amor Tá? É uma pessoa Que quer ter Felicidade Com você E ela Sempre espera Notícias Suas Tem o apego A você E recorda Os momentos Que vocês Ficam juntos Que vocês Estão Conversando Que vocês Sempre participam Da vida Do outro A carta Do mundo Fala que Essa pessoa Ela quer Realização Na vida Dela E você É a pessoa Que pode Trazer isso Para ela Essa pessoa Quer ter Momentos felizes Com você Eu vejo Uma conexão De outras vidas Entre vocês E vejo Uma nova Oportunidade Para vocês Poderem Ter a oportunidade De sim Ficar juntos Ainda Ou permanecer Juntos Para quem Já está Dando uma Ficadinha Mas eu vejo Que essa pessoa Gosta de você O melhor Para vocês Está por vir Eu vejo Que é uma Pessoa Boa É uma Pessoa Que quer Ter momentos Favoráveis Com você Ela acredita Que está No caminho Certo Para alcançar O objetivo Dela Que é Colher Frutos Com você Essa pessoa Gosta de você Quer ter Felicidade Com você Ela confia Em você E vem Um período Favorável Para que vocês Possam sim Iniciar Algum projeto Na área Sentimental Junto com Essa pessoa Eu vejo Esse ser humano Aqui hoje Querendo seguir A vida Dele adiante Ou dela adiante E deixar O passado Para trás Quando essa pessoa Pensa nisso Ela pensa sim Em você Você é a Pessoinha Que traz Para essa pessoa Felicidade Então tenha Isso na sua mente Essa pessoa Vê em você Uma possível Possibilidade De concretizar O desejo Ou os desejos Que ela tem É um ser humano Que eu posso Falar para você Que ela fica Ela ou ele Fica doida Para te mandar Mensagem Se deixar Se te mandar Mensagem O dia todo Movida pelo desejo Ela vai agir Com rapidez Para se comunicar Com você E demonstrar Desejo Sexual Vontade E até mesmo Pensa já Em te fazer Um convite Tá Vai agir Com leveza Vai agir Com alegria Para fazer Esse convite Para vocês Irem dar Um passo Mais adiante A carta Rei de ouros Eu posso te falar Que essa pessoa Quer te conquistar Eu vejo ela Usando força máxima Para isso Para trazer Uma estabilidade Confiança Para demonstrar Para você Que ela pode ser A pessoa Que pode trazer Bons momentos Para a sua vida Essa pessoa aí Pode ser O seu grande amor Pode ser a pessoa Que você tanto deseja Se depender dela Ela será Essa pessoa Tá É uma pessoa Que se move Só com segurança Ela não faz Nada por empolgação Ela vai se mover Usando a sabedoria Por quê? Porque essa pessoa Acredita que Tá na hora Dela ser feliz E também Vê em você A felicidade Vê em você A oportunidade De uma movimentação Boa De um novo ciclo De uma evolução E ela acredita Que o destino Colocou você Na vida dela Ou dele Por isso Vejo uma transição Favorável Para vocês Ficarem juntos Gente Se a pessoa Está vindo Para trazer mudança Para a sua vida Se a pessoa Está vindo Para assumir Um relacionamento Com você E trazer A grande felicidade Que você Tanto queria Se a pessoa Já tem um sentimento Por você Grande Só que ela tem Dificuldade De falar Disso E também De demonstrar Mas logo Você vai notar Que você Não é boba Nem nada Então Você Não vai Dar esse mole Você não vai Deixar Essa pessoinha Escapar Da sua vida Quem trouxe Esse recado Foi a poderosa Mãe Inhansã A deusa Do vento A deusa Do raios A mãe Inhansã Faz tudo assim Rapidinho Deixe o seu nome No comentário Deixe o nome Da pessoa Que você gosta A corrente De oração Vai ser Por orixá Exu Peça Com fé Que você Vai receber Sinceramente Eu desejo Que você Concretize Todos os seus Objetivos Eu acredito Na sua capacidade Você acredita? Se você acredita Fechou Toca aqui Vamos lá Canal Enigma Do Oriente Lembrando a vocês Se a tiragem Não combinou Com você Assista Número 4 Que serve Para você também Que é solteiro Ou solteira Nunca teve nada sério Com essa pessoa Que você pensou Ou participe Da nossa promoção Das 5 perguntas A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas De segunda A sábado Somos do canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Quero mandar Alô pessoal De Portugal Em peso Trabalhando aqui Participando aqui Agora A opção 4 É do Sr. Obaluaê A situação De vocês Em 10 cartas Salve Sr. Obaluaê Obaluaê Maravilhoso Né Sr. Obaluaê Vamos ver A situação De vocês Que nunca tiveram Nada Em 10 cartas Traz energia Dessa pessoa Para cá Mentaliza Essa pessoa Vamos ver Quem mais compartilhar Esse vídeo Vai ganhar 5 respostas Quem mais Compartilhar Esse vídeo Vai ser Respondido 5 Perguntinhas Você vai fazer Você vai ter 5 respostas Vamos ver Com o Sr. Obaluaê Essa pessoa Que você pensou A situação De vocês Em 10 cartas Começamos muito bem Aqui Começamos com a Carta do Papa O que que essa Carta significa Esse ser humano Te acha uma pessoa Leal Uma pessoa fiel É uma pessoa Leal a você E aqui eu posso Te falar que vocês Vão ter um possível Relacionamento Se a pessoa Tem um sentimento Poderoso por você Eu vejo Que ela vai Se comunicar Ela ou ele Vai se comunicar Com você Demonstrando Para você Que está Afim De assumir Um relacionamento Com você Simplesmente Isso O mundo espiritual Está ajudando Você a resolver Sua vida amorosa Haverá um destrave Nessa situação Onde a espiritualidade Está metendo a mão Nela Trazendo para você Uma pessoa honesta Uma pessoa que vai Tirar as feridas Do seu coração Uma pessoa que vai Escolher uma direção Vai pegar a sua mão E vai Te conduzir Junto com ela Para a felicidade Isso é Claramente Se você assim quiser É um ser humano Que está vindo Não para brincadeira Esse ser humano Está vindo na sua vida Por quê? Porque gosta de você Vai demonstrar Uma grande paixão Por você E veja essa pessoa Aqui Autoconfiante O suficiente Para te fazer feliz Essa pessoa sabe Que tem os sentimentos Por você E logo vai Te demonstrar isso E você Vem fugindo De envolvimento E agora chega Essa pessoa Do nada Assim Sem pedir licença E faz você Começar a querer Se relacionar Essa pessoa Tem muito desejo Por você Eu vejo vocês Conseguindo sim Agir Para ficar juntos Porque a atração É muito forte E esse período Favorece a conquista Amorosa Eu vejo que você Não vai conseguir Segurar os seus impulsos Muito menos Essa pessoa E vocês vão ter Um envolvimento Maravilhoso Esse ser humano Não está vindo Só por desejo Está querendo Também iniciar Um relacionamento Com você Entendeu Essa pessoa Não quer bagunça Ela vê em você Todas as qualidades Que ela queria Em uma pessoa E eu falo Para você Que ela já está Realmente Planejando Alguma coisa Para que vocês Possam sim Ficar juntos Esse ser humano Aqui Vai agir Porque não quer Se arrepender Depois Essa pessoa Acredita Que o momento É o momento De sair Da solidão Tá Então ela vai agir No racional Vai agir Tomando uma atitude Série Vai agir Com dignidade Para provar Para você Que ela não quer Apenas brincadeira Com você Eu vejo vocês Tendo um relacionamento Poderoso Vai causar Inves de muitas pessoas E essa pessoa Está vindo Para fazer da sua vida Uma vida melhor É tudo aquilo Que você pedia Você vai ter Através dessa pessoa Claro Se você quiser A situação De vocês Em dez cartas É que essa pessoa Está vindo na sua vida Para te valorizar Vai te mandar mensagem Querendo ter uma conversa Querendo marcar Um encontro com você Para poder falar Realmente O que ela deseja Tá pessoal Então aí Pensa com carinho Pensa com amor Essa pessoa Não está Nos seus caminhos Por acaso A espiritualidade Está trazendo Esse ser humano Para próximo de você Para te dar A oportunidade Que você Tanto vinha pedindo Não é da forma Que você quer Da forma Que a espiritualidade Quer Então abra o seu coração Abra a sua mente Tenha gratidão E seja feliz É que o agente Do canal Enigma do Oriente Quer para você Especialmente eu Igor Silva Gratidão Gratidão